Fala galera, olha a dancinha dele É a skin do Valheim Templário moderno Vamos aqui pra botlane Vamos ver como Que funciona Essa skin, meus consagrados Eu tô aqui com um fundo Do campeonato Do teaser Do campeonato mundial de arena Valor de 2018 É um fundo que o Victor Duino Utilizando, utiliza bastante também É muito bonito, cara Copiei dele E olha lá, a gente já começa aqui no primeiro abate Se a telanaz ela é meu suporte Será que eu sou suporte da telanaz? Enfim, estamos nós aqui na botlane Todo mundo jogou de Valheim A gente usa ele no tutorial E tem uma pegada de Van Helsing Com o Twisted Fate do LoL Van Helsing daqueles filmes Do pensador de demônio Eu vim aqui, olha Azul que vem lá A vida do Zil Após cima do Valheim Conforme você for aí batendo Aparece ali um Uma churiquinha ali na cabeça dele Eu não sei como é que chama isso Um bumerangue Um ládio, sei lá E De acordo com a cor Ela tem um efeito Quando é amarelinha Ela vai dar controle de grupo Vai stunar o cara Como se fosse a segunda skill Só que de graça Sem consumir mano Sem consumir cooldown Quando é vermelhinha Ela vai dar um danão Como se fosse a primeira skin Só que de graça Sem consumir mana Sem consumir cooldown E quando for azulzinha Eu acho que Ela dá um dano a mais Enfim, nem uma passiva lá Mas é basicamente isso Ela dá um efeito adicional Sem você precisar fazer nada Só faltando ataque básico A primeira skill dele É que dá dano Essa vermelha Que eu soltei agora E a segunda skill Dá controle de grupo Ó Dano, dano E matei o cara O alcance dele é bom E Vamos levar a torre Mostrar a segunda Pra vocês Mostrar o ult Nível 4 Tô com a ult habilitada A ult é semelhante ao vôlei da Ashe No League of Legends Ela vai soltar as flechas Tudo espalhadas Como se fosse num leque Como se fosse num leque Ele, né? O Al Rai Ó, primeira Joguei a segunda O cara ficou estudado Ó, pá Ah, ultei pra cima dele Espalhou tudo E aqui ficou pra tela Ah, nasce Mas não tem problema Aqui é do time Vamos levar a torre Vamos pra cima Ó O inimigo foi a batida De um morena Pra cima deles, galera Essa skin Templar Ó, muda os efeitos De ataque básico Muda os efeitos Das skill Da primeira Da segunda Da ult Muda a roupinha É uma skin muito maneira Ela tá por tempo Limitada somente Esse mês Naquela rodinha Lá Naquele sorteio Aquela roletinha básica Você pode conseguir ela Por 10 vouchers Se você tiver muita sorte Se você for barroso Ou Você vai consumir ali 6 mil vouchers Isso aqui é muito azar Foi o mau caso Mas, cara Quando eu voltei Jogar Ena Valor Cara Ano passado Eu vi essa skin Eu fiquei muito triste De não poder comprar De mesma forma Porque já tinha passado O mês da roleta E aí Ela voltou Esse mês de abril Então aproveitem aí Que tá Da hora E aí Já levamos uma lane Vamos tentar botar pressão Na outra lane Vamos batendo Vamos batendo 4 minutos de jogo Estamos muito forte Levamos a torre do mid Tô com a vida Tô com a vida venhada Eu vou voltar Base Se você tá gostando Do vídeo Deixa aquele likezão Clica aqui Pra se inscrever No canal E ativa o sininho Também E aí Ajuda demais A gente Você fica sabendo De novos vídeos De arena Valor Ok Ó Estamos fazendo Vermelhinho Vermelhinho Como eu vi que o jogo Não vai usar Tô pegando ele Com carinho Vamos fazer o dragão Será que eu solo Dragão Nível 7 Às vezes sim Às vezes não Tá com o cara Que eu vou solar Soladinho Vamos aqui Garantir Um objetivo Para os times Fazer aqui o espírito O alenzão O espírito da sentinela Pegar um goiaba Que ele solta A voz dele Fica uma voz Robotizada É a skin Templário Moderno Do Valheim E bate E bate Meus amigos Como bate Ó Lembrando tudo Jesus Levei mais uma torre O time inimigo Tá tomando Uma super pressão Eu vou levar O resi deles Para mim Meu time Tá jogando Muito bem Esse time Que a gente Foi pareado Ele tá Meio fraquinho É normal game Tá Ih Esse aqui já era Foi expulado Aqui Não sai nunca mais Quadra aqui o da Krix Que que é isso Arrasei Massacrei Destruímos Quebramos tudo E aí É isso Cara São skills Muito básicas Que o Valheim tem É uma jogabilidade Relativamente fácil Como todo ADC Ele é vulnerável Você tem que saber Se pode estornar E ir explorando No princípio Quando o cara Você pode ir pra cima Tendência É você tirar muita Vida do cara O cara apavorar Ele recuar Enquanto ele recua Ele não cai Geralmente Ele só foge Desesperado E você vai comendo Ele No ataque básico Essas foram as dicas De hoje Espero que tenham gostado Muito obrigado Pela audiência Com a paciência Por ser essa pessoa Maravilhosa Forte abraço E até A próxima Insta Que lindo Tchau 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 Tchau